Finalmente eu joguei com o novo Brawler Watson, que Brawler é esse? Bom, vamos lá, vamos ficar ligados porque tem muita novidade, tem caminho de troféus, tem passe de batalha, tem novas skins no passe e tem o Brawler Watson, se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo com atualização, com novidades no Brawl Stars, mano. E saiu o novo Brawler Watson, já vou jogar com ele aqui. E mano, qual é esse novo Brawler Watson? Se liga só, bom, mas antes, calma, 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 vamos dar uma olhada no novo caminho dos troféus aqui do Brawl Stars. Tô com 30 mil troféus e você clica ali, já vai direto ali pro prêmio maior, né, que é 50 mil troféus. Agora então, 50 mil troféus é o caminho, tem todo um caminho aí ganhando baús e tal. Muita gente, eu vi muita gente falando, ah, mas pra que eu quero 50 mil troféus e tal? Você vai ganhar baús, você vai ganhar baús aqui, consegue os baúsão, consegue aí melhorar sua conta se você não tem a conta melhorada total. Beleza, XG é uma recompensa, é só uma recompensa aí que você vai ter também, chegando aí, mesmo que você não chegue a 50, no caminho pra conseguir os 50, uma hora você vai conseguir, né, rapaziada? Você vai ganhar muitos, muitas, muitas caixas. Tá aqui, ó, caixa grande, caixa comum, caixa, mega caixa também, tá aqui, tudo isso no caminho de troféus. Antes era ruim, né, era estranho, porque um monte de gente com 20, 30 mil, 20, 25, 30 mil troféus e não tinha, parava ali atrás no 14, mano, não tem sentido. Então, sim, acho muito legal e sim, foi muito bacana eles colocaram isso daí. Bom, você deve estar que nem eu aí, desesperado, falando, Bruno, cala a boca, eu quero saber do Watson. Calma, mano, calma, mano. O Watson é o Brawler novo e vamos dar uma olhada então, porque agora você vai ver. Dá uma olhada. É isso, tá aí pra vocês na tela o Watson, o novo Brawler cromático do Brawl Stars. Mas, Bruno, não era o Surge? Sim, mas pra português, pra língua portuguesa, ele vai se chamar Watson. Por quê? Não sei. Não sei. Sherlock Holmes, lembra? Ele é tarde, meu caro Watson. Não sei por que Watson, mano, não sei por que Watson. Eu, na verdade, gostava muito de Surge, achava muito top, muito bacana. Mas o Watson tinha que confessar que não tá totalmente ruim, não. Eu achei legal, engraçado, Watson. Vou jogar de Watson, mano, é muito top, mano. O que você achou? Comenta aí embaixo o que você achou da mudança do nome do Surge para português, né? Para o Watson. O que você achou? Achou que é da hora? Achou nada a ver? O que você achou, mano? Parece que você achou o cachorro. Watson, vem, 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 Watson. Nada a ver, né, mano? Uma doideira, mano. Uma loucura. Bom, mas o Brawler é realmente muito legal. Bom, é cromático. Como a gente viu, tá aqui escrito. A probabilidade dele muda, né? A gente já tinha falado sobre isso aí lá no lançamento do cromático. O Watson, ele protege, ele ataca, mas principalmente ele festeja. O Watson ataca com cargas elétricas que se bifurcam ao atingir o alvo. O Super melhora as suas estatísticas em três níveis e altera o seu visual. Então, além de tudo, ele vai mudar o visual durante a partida, cara. Olha que animal, hein? Diferenciado pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui no Watson, nos detalhes, então, hein? Tá aqui pra vocês o Watson. Ali na frente tem escrito Yo-Yo. Tem dois botões, um lugar pra colocar ficha. Oito-bit? Bom, tem ali uma aparência mesmo de herói. Quase um Megazord, um negócio doido. Ele tá ali com um... Uhul! Doidão. E tá ali, ó. Atrás tem também um rostinho ali atrás marcado. Tem ali dois propulsores pra poder subir, voar, não sei. E aqui nos braços ele também tem ali aquele líquido, né? Aquele energético que ele tem aqui no peito também. Muito legal também, hein, manos? Bom, vamos ficar ligados porque é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada. O acessório dele tá aqui, ó. O Watson sobrecarrega os circuitos e se teletransporta levemente pra frente. Três usos por partida. Esse é o acessório do Watson, hein? Vamos dar uma olhada então agora no super do... O poder estrela, super não. O poder estrela do Watson. O ataque principal de Watson se dispersa ao atingir paredes ou alcançar a distância máxima. Então, se alcança a distância máxima e não acerta ninguém, eu acho que ele dispersa mesmo assim. Se bate em parede, ele também dispersa mesmo assim. Então, dá pra fazer umas jogadinhas muito bacanas, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no super dele. O ataque dele ali, ó. Ele dispara uma descarga elétrica que se bifurca ao atingir os inimigos. E a gente vê que se tiver o super também na parede, também quando não acerta nada. Super, truque de festa. Ah, isso aqui é importantíssimo o super do Watson, hein? A cada uso do Watson, o Watson é melhorado em um nível. Chegando no máximo a três, em três níveis. As melhorias são perdidas se o Watson é derrotado. Bom, melhoria 1. O nível 1 melhora na velocidade de movimento. Então, ele fica mais rápido. Quando pega o nível 1, ele vai andar mais rápido, provavelmente se locomover mais facilmente. Nível 2, hein? Melhora no alcance da arma. Então, no 2, provavelmente ele aumenta o alcance do dano dele, hein? Olha que isso daí faz uma diferença absurda. Nível 3, hein? O ataque principal se divide em seis cargas em vez de duas. Nível 3. Então, o nível 3, na hora que você arremessa, ele divide em duas, né? O ataque principal dele. Nesse caso, se você estiver no nível 3, na hora que você atacar, além de você atacar mais longe, na hora de dividir, ele não divide em dois. Ele divide em seis. Dois, dois, dois. Imagina que loucura. Ou abre, não sei. Por isso que falaram que é uma mistura de gênio, deogênio com... Quem que era? Com um spike. Cara, muito doida, né? Muito doida. Tá aqui, então, pra vocês. A velocidade de recarga dele é lenta. E o alcance é normal. Pelo menos ele normal, sem ter esse nível aprimorado. Muito bacana. A velocidade do movimento dele é lenta, então, hein? A gente vai jogar com ele aqui, galera. Vai jogar com ele aqui agora. Mas antes, calma aí, galera. Ah! Os pins. Isso mesmo. As reações dos Brawlers. Tem aqui as reações do Watson. Tem aqui a alegria, tristeza, raiva, que já vem padrão. E aí tem os especiais que você vai ganhar, vai liberar aí também. Que são esses daqui. Olha que legal. Esse aqui é muito legal, hein? Muito bacana. Tem esse aqui tomando energético. Tem muito... Ó, tem esse aqui bravão. Tem uns muito legais, cara. Muito legais mesmo. Bacana. Gostei, ó. Bacana demais, hein? É isso. Isso daqui você vai poder usar durante a partida, hein? Bom, vamos lá, então? Vamos dar uma olhada, então, agora, no próximo item. Brawl Pass! É isso, galera. Já estamos aqui dentro do Brawl Pass, mano. A nova temporada, temporada 2, Estação dos Monstros, é o nome da temporada, galera. Bom, tá aqui o Brawl Pass. Tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. A gente já vê ali um spoilerzinho do que seria o Brock Super-Heroi, que é o nome da skin do Brock, que ele vai parecer um Power Ranger, mano. Muito, muito legal. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o valor. Tá aqui pra vocês o Brawl Pass. Desbloqueei emissões extras e recompensas do Brawl Pass por 169 gemas. Tá aqui pra vocês as recompensas que você vai ganhar. Você vai ganhar ali o Watson, vai ganhar também a skin do Brock, né? Do Brock Power Ranger, vamos brincar assim. Do Brock Super-Heroi. E também a skin do Watson, que é uma skin muito, muito legal, que eu vou mostrar pra vocês também. Que tá muito bonita, mano. Além, é caro daqueles pins especiais que você vai ganhar também pra poder usar nas partidas. Tem também a possibilidade de comprar o Brawl Pass, mais 10 patamares. E eu já mostrei aí no vídeo anterior que vale muito a pena comprar. Se você tiver as gemas, compra, porque vale muito a pena. 249, hein, galera. 249. Eu vou comprar aqui agora o Brawl Pass. Mas, galera, antes de comprar o Brawl Pass, se liga se você tá apoiando na loja o Bruno Clash. Vai lá na loja, digita o código Bruno Clash, manda no meu Instagram, porque eu vou dar Brawl Pass pra vocês nessa temporada. Beleza? É isso, tira o print ali comprando uma coisa, manda lá pra mim que você tá concorrendo a um Brawl Pass ou o valor em gemas pra você comprar o que você quiser. Beleza? É isso, mano. Não esquece. Apoia o Bruno Clash e manda lá no meu Instagram, no Instagram, beleza? Bom, vamos lá então comprar aqui. Eu vou comprar logo o com 10 patamares. GG. Já comprei, já liberei. Desbloqueamos aqui o Brawl Pass. E agora, algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Primeira coisa que você fala, puta, Bruno, mas eu não terminei de resgatar todos os meus baús da temporada passada da Tara, do Bazar da Tara. Calma. Além de, ó, tá vendo aqui a temporada anterior? Além de lá também ter os baús anteriores, ó. Tá aqui, ó, abrir as caixas pendentes que ficaram lá atrás, que a gente tinha deixado. É o seguinte, rapaziada. Você pode abrir todos os baús que você deixou da temporada passada do Brawl Pass depois de ter já comprado o novo. Então fica tranquilo que você não perde o que você esqueceu de pegar, beleza? Bom, voltando aí à estação de monstros, você tem aqui as recompensas e tem todos os itens aqui, cara. Muito legal, muito legal. Tem o Broca Super-Herói. Ah, e sabe uma coisa muito legal que você vai ter aqui nessa nova atualização? Você vai poder abrir qualquer um dos patamares que você já liberou sem precisar estar na ordem. Então lembra que a gente falou, ah, mas eu quero abrir todas essas caixas? Quando eu pegar o Surge lá, quando eu pegar o Watson, na verdade, né? Agora é o Watson, Watson. Quando eu pegar o Watson, aí sim eu quero abrir as caixas do Brawl Pass. Eu vou fazer isso. Então sugiro a vocês também que façam. Então agora você pode, tranquilão, a Supercell ouviu a gente e fez isso, o que é muito legal, galera. Muito legal mesmo. Bom, você vai ganhar aqui no caminho, você vai ganhar muitas gemas, muitas caixas, a skin do Broca Super-Herói. Tem ali os pontos de poder, que é muito importante pro Watson também, pra deixar ele fullzaço. Aí você ganha aqui as reações também, novas reações do Watson. E lá no final, a gente vai lá pro final agora, pra mostrar o Watson Paladino Robô. Isso mesmo, o Watson Paladino Robô é a skin do Watson que vem na última recompensa, que agora são 70. Se não me engano, o último era 60, é isso? Esse aqui é 70, né? São 10 semanas pra você poder fechar tranquilão aí o seu Brawl Pass. Gostei demais, galera. E você? Bom, agora vamos parar de falar, né? Vamos parar de falar e vamos jogar com o Watson dentro do Brawl Stars. Então, bora lá. Vamos lá então, já estamos aqui dentro do Pique Gema pra testar o Watson. Olha o Watson Robôzão, que zico que é, que bonito, mano. Ele é mais devagar mesmo, eu percebi. Mas, mano, ele é tipo um Megazordzão mesmo, mano. Meu amigo. Deixa eu ver o dano, vamos ver o dano. Olha lá. Nossa, olha o dano. Meu Deus, os caras tão pesados ali, hein. Opa, super já, beleza. Maravilha. Ó, tem que ficar esperto, porque os caras tão pesados aqui, hein. Meu amigo. Não posso morrer. Não posso morrer. Mano, os bots são muito, muito mais fortes e muito mais inteligentes, porque eu tô no nível mais alto aqui, né. Meus troféus tão numa base muito alta aqui, que eu botei pra mostrar pra vocês. Bom, o caminho do troféu e tal. Vamos lá, vamos ter que segurar isso daqui e tentar pegar nosso super pra poder funcionar ali. O nosso super... Opa, tô tentando fugir ali. Tá complicado, estamos com a menos ainda, né. Tem isso também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ter que jogar aqui com uma menos. Ó, deixa eu botar meu... Meu... Emote ali também pra conquistar. Deixa eu ver ali o que acontece. Vamos botar ali super. Eu vou tentar ficar sem tomar muito dano pra não perder a chance de mostrar o super pra vocês, ó. Agora o alcance tá maior. Não sei se vocês perceberam ali, ó. Vocês perceberam ali o alcance tá maior ali. Ó, já vai tentando ali conseguir mais... Tem que acabar com isso aqui, tem que acabar com isso aqui logo. Beleza. Beleza. Tá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos bater ali, dê boas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não posso perder, não posso perder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano do céu. Tô com medo de perder. Se eu perder, eu reseto tudo. Se eu perder, eu reseto tudo. Vamos, vamos, vamos. Nossa. Ah, teletransportei. Você viu o teletransportando, mano? Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Boa, boa, mano. É isso, meu mano. Vamos lá, mais um pouquinho pra pegar nível 3, mano. Meu Deus. Não pode, não pode, não pode. Nível 3, nível 3. Beleza, mano. Deixa eu ver. Como que funciona? Nossa. Ah, eu quero saber o que acontece. Nossa, pegou ali, morreu tudo. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo. Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras? Cadê os caras? Bateu, bateu, bateu. Nossa, mano. O bicho é forte, meu mano. O bicho é forte, meu mano. Olha lá, vamos tentar bater ali. Pão, pão, pão. Nossa, mano. Mais um, mais um. Pum. Nossa, você tá louco, mano. Então, o nível 1, você começa a dar o super, né? O último super, o que solta 6, é o que eu ia pegar naquela hora que eu dei o último super, que acabou justamente ali a partida. A gente acabou ganhando. Bora jogar mais um modo e vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. É isso, agora vamos de covil de bandido. Bora lá, então. Vamos ver o que vai rolar. Agora, vamos tentar pegar o super no nível máximo, né? O nível 3 do Watson. Tá devagar ali. A gente percebeu que depois que ele conseguiu ali subir, começar a soltar os supers, a gente viu que ele melhora até a velocidade, ó. Vai ser agora. Olha como ele anda mais rápido. Olha como ele anda mais rápido. Vamos tentar bater ali. Quebramos, batemos ali, batemos ali, batemos, batemos. Boa. Beleza. Subimos ali. Vamos subir ali. Cadê, cadê, cadê? Boa, boa. Beleza. Super de novo. Já estamos bem na fita, hein? Já estamos bem na fita. Só não pode morrer, mano. Se morrer, aí dá ruim, né? Bora. Boa, boa. Boa, mais um, mais um. Beleza, boa. Vamos lá. Aí, aí sim, hein? Deixa eu ver. Olha lá os 6. Olha lá os 6. As 6 batidas que a gente tem ali. Tem que ficar esperto com aquele... Vamos de novo. Tem mais um? Ai, mas... Nossa, mano. E aí, o que acontece se você faz mais um? Eu fiquei na dúvida agora também, mano. Agora eu fiquei na dúvida. Porque, mano, o super é limitado. Mas acho que o... Você... Ah, entendi. Você não perde o que você já ganhou no super. Mas o que muda é o... O super que você acaba dando mais dano. Entendi, entendi. Tá. Então, em tese, eu morri e perdi tudo, né? Perdi toda a minha vantagem que eu tinha ali. Aquela questão dos... Olha, nossa. Aquela questão do... De andar mais rápido também, de... Aqui já tô andando mais rápido. Já consegui, né? Mas o de... Aumentar o alcance. De dar o dano em 6 ali, em vez de 2, né? Então, isso daí tudo eu acabo perdendo na hora que eu morro, né? Ó, tá indo ali. Vamos ver se o dano... Tem dano? Tem dano também. Nossa, tem dano também na batida. Muito legal. Vocês viram o dano na queda? Você dá o super, ele pula e pá, bate ali. E tem o dano também, o que é muito legal. Então, se você for utilizar o super, tente utilizar próximo de alguém ou tentar finalizar alguém com super, que além de você melhorar seu nível, você ainda vai bater, vai dar o dano e ainda é capaz de finalizar alguém, beleza? Muito top! Comenta aqui embaixo o que você achou das novidades desse vídeo. E se você quer mais, é claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, e dar o tapa no sino e voltamos assim que tivermos mais novidades. Um abraço, tamo junto, falou, foi! Um abraço, não?